Vamos precisar de 2 bananas, 40 ml de água, 5 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina rasa, 2 colheres de sopa de leite em pó e 3 colheres de sopa de açúcar. Vamos levar para passar sem água, tá? Vamos colocar a manteiga e na encheça. Vamos colocar a água. Vamos levar no fogo e mexer até formar a massa. Já vamos colocar para esfriar. Se fosse a banana comum, não ficaria essa cor. Como é a banana para cozinhar, fritar, ela fica uma cor maravilhosa e o sabor, uma delícia. Ainda morre, tá? Vocês não deixem a estrela completa. Abre a massa, tá? Vamos retirar o tamanho que vocês preferirem. Com o modelo de uma coxinha. Aqui vocês fazem isso. Depois que vocês fez isso, vocês vão apertar com a faca, vocês colocam a manteiga ou margarina e faz isso. Simplesmente isso. Finalizando com o caramelo. Uma delícia. Uma delícia. Só vocês fazendo para vocês comprovar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.